Sauda todos com a paz do Senhor Está um culto maravilhoso, né? Deus está abençoando as nossas vidas Valeu a pena, sim Sair de casa na chuva Será que vale a pena? Vale, sim Porque Deus tem bênção pra nós Cada culto tem uma bênção especial Porque o nosso Deus, Ele é uma fonte que jorra Todo dia Ele tem uma bênção pra nos dar Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Exalte o nome do Senhor Deus está abençoado Aleluia Aleluia Muitos choram de emoção e alegria Outros choram de desgosto Sempre que eu olho pra você Fecho muitas lágrimas no rosto Não sei qual motivo que tu choras Nem sei o que pediste ao Senhor Mas se estás pedindo uma vitória Creia que a vitória já chegou Não sei o que pediste ao Senhor Não sei o que pediste ao Senhor Não sei o que pediste ao Senhor Tu és teu filho querido Sou teu Deus e estou aqui Aleluia! Muitas vezes não entendemos Até questionamos com Deus O que passamos por algumas universidades Mas olha só o que aconteceu com essa mulher Aleluia! Jesus ia a caminho de Nain Encontrou-se uma grande multidão Uma pobre viúva chorava muito Pois seu filho estava morto em um caixão O filho de compaixão se aproximou Ele disse uma mulher não só isso mais Meu amor e o menino levantou A mulher e a multidão seguiu em paz Não caiu a folha da palmeira Se o nosso Deus não permite A prova que você está passando Foi Jesus que quis nascer Pensaste que ele tinha te esquecido Mas ele não se esqueceu de ti Tu és teu filho querido Sou teu Deus e estou aqui Tu és meu filho querido Sou teu Deus e estou aqui Aleluia!